Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sonny Play aqui outra vez E dessa vez galera, eu estou trazendo esse vídeo, meio um vlog Para poder contar algumas novidades que vão acontecer no canal Sonny Play Que já estão acontecendo Bom, você deve estar me perguntando por que não teve vídeo nesse final de semana E também não está tendo live de domingão hoje Sim, a gente já fez uma live na sexta-feira Que foi simplesmente uma das lives mais fodas do canal Sonny Play E vocês já estão sabendo que eu ganhei o concurso da Abraão Games E foi muito foda Mas eu não vou falar muito sobre isso Porque eu vou fazer um vídeo especial agradecendo todo mundo que me ajudou Inclusive vocês inscritos do canal Então vamos para o próximo passo Não teve vídeo esse final de semana Porque devido ao concurso da Abraão Games Eu fiquei muito focado em preparar coisas para live Vídeos que foram mais trabalhosos Como vocês viram aí o Top 10 Também teve o vídeo da DLC Então eu estou sempre tentando preparar algo novo para vocês Que seja muito bacana Inclusive hoje no domingo É o dia que eu tinha para descansar Mas eu estou preparando vídeos para essa semana que vai começar Estava gravando agora o playthrough Estou até com o Gui aqui Que eu estava vendo algumas coisas que eu precisava pesquisar Então essa semana vai ser a continuidade do playthrough Também vai sair aí Sunro Smith Bus Então eu estou preparando todas essas coisas bacanas para vocês durante essa semana Mas vamos ao que interessa galera Vocês lembram da PSN Games Mania galera? Aquela loja que tinha jogos de Playstation 3 muito baratos Que sempre eu indicava para vocês Que vocês podiam comprar jogos lá Que eu sempre fazia sorteio E que também dá jogos para o canal Então a loja aumentou Agora pessoal eles também estão vendendo jogos de Playstation 4 e Xbox One Além de acessórios Pois é Os acessórios vão sendo cadastrados E em breve vão estar disponíveis para vocês comprar Quem já tem o Playstation 4 e o Xbox One Como eu Vai poder comprar jogos bem baratos lá E agora pessoal Não se chama mais PSN Games Mania Como vende jogos de Xbox One também Não podia se chamar PSN né? Então eles mudaram o nome para Nova Era Games galera Então agora você pode ir lá no site da Nova Era Games Que é o novaeragames.com.br E continuar comprando lá os seus jogos de Playstation 3 bem baratinho E agora também comprar os seus jogos aí de Playstation 4 e Xbox One Galera eles estão com super promoções Tem jogo lá mano por 20 reais, sério Tem Far Cry 3, tem The Last of Us, GTA 5 e muitos outros jogos lá de Playstation 3 E agora também jogos de Playstation 4 e Xbox One Vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês e vai ser bom para todo mundo Então acessa lá novaeragames.com.br E confira porque tem preços excelentes para vocês galera E para comemorar o lançamento dessa loja né Agora da nova marca A gente vai fazer um sorteio Eu e o canal CinePlay juntamente com o pessoal da Nova Era Games Então a gente vai sortear dois jogos para vocês de Playstation 3 Que é o Tomb Raider e também o The Last of Us Ok? Aí você está se perguntando Ah CinePlay, por que você não faz um sorteio então de Playstation 4 e Xbox One? Porque a maioria do pessoal que assiste o meu canal ainda não tem esses consoles Então eu vou fazer dessa vez o sorteio para o Playstation 3 E da próxima vez eu faço aí um sorteio para a nova geração de consoles Ok? Então vamos lá pessoal O sorteio vai ser no dia 16 de março daqui a duas semanas Então aproveite e participe que vai valer muito a pena galera Beleza? Então é isso aí Esse é o meu recado de hoje Confira, curta no Facebook lá Nova Era Games Acesse o site novaeragames.com.br E é isso aí pessoal Aproveite, beleza? Então gostaria de agradecer a vocês E se liguem que essa semana vai sair muito vídeo bacana Eu prometo Beleza? Aquele abraço e falou Tchau 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 Tchau